Oi gente, tudo bem? Olha, eu decidi de última hora, não estava nos planos fazer esse pequeno vídeo aqui pra compartilhar como são as minhas amiguinhas Olha que fofas, mano Elas são muito fofinhas, cara Não dá pra dar só aqui na selfie Mas, cara Olha só Que gracinhas Cada uma delas tem um sininho Como vocês podem ouvir Espero que minha mão que... Espero que minha mão que não esteja tampando o áudio E é isso Uma hora quando elas me viram Fui uma chiquata, assim Paradas me olhando Aí eu tentando me comunicar, fazer uma amizade Oi, vaquinha Tudo bem? Essa daqui Eu acho que ela tentando se comunicar comigo de alguma maneira Ela estava me olhando Ela se balançava Me olhava de novo, mexia o sininho Muito fofinho, cara Muito gracinha Oi, tudo bem? Olha, está me olhando de novo Gente, esse é o meu passatempo aqui na Suíça O tempo está maravilhoso Olha isso, gente Está top Está tipo 23 graus Estou sozinha Muito bom E eu venho aqui caminhar Ficar de boa E agora Com a primavera e o calor As vaquinhas também estão aqui Não dá para ver Não dá para ver Mas Lá longe Tem outras áreas Com várias outras vaquinhas Ali também Ali tem uma Então agora Por onde você dirige Por onde você vai Nesse país Você vai ver Tanto marroms Quanto pretas Inclusive aqui De todas elas Só tem uma preta Porque ela está aqui Mais escondida Mas é de tudo Às vezes tem uma fazenda Que só tem Vaca marrom Às vezes tem uma fazenda Que só tem vaca preta Às vezes mesclado Muito fofinho Sério Vontade de descer lá E brincar com elas Deitar Abaraçar Tem algumas aqui Dormindo Descansando Graçinha E eu estou apertada Já quero voltar para casa Mas Agora que elas vieram para cá Quero ficar interagindo com elas Minha distração Para que ainda não tem Nenhum animal de estimação Vou fazer amizade Com as vaquinhas Da cidade Vou contar quantas tem Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, sete, sete, sete Dez, sete, sete, sete E algumas Estou deitadinhas Eu estava deitada Inclusive aqui nos banquinhos de trás Estava botando Não, tem um nichão Tem um banquinho ali Ó, aqui A parte da cidade Tem um castelo Mas agora eu não quero ir até lá No outro vídeo eu vou falar do castelo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das vaquinhas suíças Muito bonitinhas Eu sou mais próximo Eu já cheguei delas Eita Está fazendo xixi Não vou mostrar Quanto é a privacidade dela É Lá da vaquinha aqui Branca e preta Eu ouvi um xixi Aí eu olhei Ela estava na posição Mas ela já terminou Então é isso, gente Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.